Naquele dia, ela quase não conseguiu entrar no estádio. Meu amigo entrou pra dentro, eu não ia entrar, eu ia ficar com a esposa dele pro lado de fora. Aí na última hora eu encontrei um ingresso e resolvi entrar. Domingo, estádio da Serrinha, Campo do Goiás. 41 do primeiro tempo. O meia-resende chuta para o gol, mas a bola passa longe e vai em direção à torcida. Uma torcedora é atingida em cheio no rosto. Eu não vi. Aí só sei que me contaram que um rapaz tentou bater a mão pra tirar a bola e não conseguiu. E o filho desse amigo meu me gritou, Cristina, a bola, e eu não escutei. Aí a bola foi e pegou bem na minha frente, a testa e o nariz. Aí eu, parece que fui pra trás e alguém me segurou. Quando alguém me segurou, que eu abri o olho, eu já não estava, eu estava tudo preto, tudo escuro. Aí eu comecei a gritar. Esse aqui, ó, é o ingresso que foi o passaporte pra Cristina entrar no estádio. Inclusive ela comprou de um cambista lá fora porque os ingressos já tinham acabado e ela pagou mais que três vezes o valor do que valia. R$ 20,00 aqui pra ficar ali no tobogã, uma parte do estádio. Ela, quando recebeu aquela bolada, não teve atendimento nem do corpo de bombeiros, quanto mais do pessoal do Goiás Esporte Clube. Porém, o acidente foi causado por um funcionário do Goiás Esporte Clube, um jogador, durante o jogo, dentro do estádio do clube. Porque ali era a última rodada do Campeonato Brasileiro Série B e o Goiás tinha um mando de campo contra o Brusque. A Cristina está assim agora, sem enxergar. Só enxerga alguns vultos. Além do abalo físico causado por aquela bolada, tem também a dor sentimental, da emoção. Porque ela estava ali, apoiando o clube, do coração dela, e não contou com nenhum, nenhum, nenhum atendimento no estádio. Eu lembro que quando eu cheguei, eu vi que tinha uma ambulância lá dentro. Tinha ambulância lá, entendeu? E a bombeira falou que não tinha. E aí eu gritava e falei, tem que eu vi. Na hora que eu cheguei, tem, tem, eu vi, eu vi. Foram os amigos que a socorreram. Eles foram tratados como se tivessem feito algo errado. Eles pegou e foi, tipo assim, empurrando nós para fora. Falou assim, chama o SAMU, vai para fora e chama o SAMU, desse jeito. Expulsando nós, parecia que nós não era ninguém ali. Aí a gente teve que ir, ficou lá, chamou o SAMU, o SAMU veio, aí levou para o hospital. Ela mora sozinha, precisa trabalhar. E até agora não recebeu nenhum apoio por parte do clube. Meu emocional não está bom, principalmente porque nem socorro que me dá. Aí eu fiquei pensando, se tivesse batido essa bola com uma criança dessa, criança brincada, nem viva. O que a médica falou, para ter machucado, igual machucou, vem em uma velocidade muito forte. Porque ela não sabe distingue qual, mas o que foi? Eu falei, foi porque doeu muito na hora. E aí A CIDADE NO BRASIL